Cruel Saudade É muito triste a gente amar alguém E quando a noite vem ir dormir sozinho Essa saudade está me judiando Eu vivo sempre esperando por ela Meu coração bate descompassado Quando acordado estar ao lado dela Saudade Pois nada nada Derruba o homem quando perde a sua mata Saudade Ninguém aguenta Quanto mais o tempo passa Mais a saudade aumenta Tentei virar-me uma vez por toda Essa mulher do meu coração Já fiz de tudo mas não acho jeito De tirar do peito a dor da paixão Mas eu ainda tenho a esperança Que ela volte pra mim de verdade Aí então mando a tristeza embora E ponho pra fora a cruel saudade 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 Coisa danada Derruba o homem quando perde a sua mata Derruba o homem quando perde a sua mata Saudade Saudade Ninguém aguenta Quanto mais o tempo passa Quanto mais o tempo passa Mais a saudade aumenta Comentado Comentado Contra Comentado Legenda Adriana Zanotto